Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor oriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, muito bem-vinda ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azuri, marcando presença no canal, um beijinho grande a todos vocês aí, que comenta, que curte, que compartilha aí com a família, com os amigos, lembrando a vocês que quanto mais comentários você deixar aí nos nossos vídeos, você vai ter aí a oportunidade maior, chances maiores de estar participando do nosso sorteio, tá bom? Então, pega essa visão, porque em breve nós vamos estar aí gravando um vídeo explicando como vai funcionar, ok? Espero que todos estejam bem, que Deus vos abençoe e vos guarde com muita paz e com muita luz. Vamos lá então, energias predominantes para dia 13, quarta-feira, 13 de outubro. Vamos lá, energias predominantes para áreas. Ariana, Ariana, olha só, possibilidades de uma confusãozinha, de uma discussãozinha aí, mas acredito eu que até a noite as coisas se resolvam, tá? É uma confusão, pode ser uma confusão doméstica, né? com pessoas próximas, mas eu vejo aqui realmente a coisa se estabilizando, né? Tomara que isso não se estenda. Aqui fala de mudança, uma mudança realmente que pode ser do seu comportamento, pode ser do seu comportamento com alguém ou um comportamento de vida aí para a vida toda, né? Sempre é bom mudar, claro que para melhor, se autoavaliar, se conhecer mais. Olha só, eu vejo aqui a possibilidade de caminhos abertos com relação a trabalho, porém, eu vejo uma energiazinha aqui, como se tivesse uma nuvenzinha aí na sua cabeça, né? Com dúvidas, aflições, olha, libera logo essa energia, não deixe que ela continue aí com você não, para que não atrapalhe, porque a espiritualidade está falando, tem caminhos abertos, né? Então, cabe a você aí fazer com que esses caminhos abertos, né? Eles sejam evidentes. A carta da raposa veio no amor, só para você ter uma ideia. Rivalidade, gente, vocês estão sendo observados, observadas, possivelmente, presta atenção, um rival, uma rival está te observando junto com a pessoa amada, ou mesmo que não esteja aí você com a pessoa amada, tem uma rivalidade aí nessa história, tá ok? Vamos lá, de recadinho da moça? Hoje eu vou tirar o recadinho da moça rapidinho. Caruxo. Separação. Pode haver alguns rompimentos, tá? E pelo que eu vi ali, aquela energia que te acompanha, que eu falei lá do trabalho, pode ter alguma coisa referente a isso, pode ter alguma coisa com isso. Você é mais clara, tem energia de feitiço para alguns, tá? Se você está num relacionamento, né? E o relacionamento está caindo aí, ladeira abaixo, despencando, melhor procurar uma orientação espiritual. Qualquer coisa, marca uma consulta comigo. Vamos lá? Touro. Taurino, Taurino. Taurino. Ó, a mudança positiva aí para você, aqui fala de uma notícia muito boa que você vai receber, tá? Algo que você estava esperando há algum tempo. Pelo visto aqui, essa notícia vai chegar, vai transformar a tua vida e para muito melhor. Pode ser no financeiro, pode, mas também pode ser no sator amoroso. Eu vejo aqui uma energia muito bacana aqui, como se fosse uma benção, sabe? Completa. Muito bom. A raposinha veio, aqui está falando que é para você se afastar de pessoas fofoqueiras, para não respingar em você alguma situação. A carta das estrelas veio falando de um desejo realizado. Porém, com essa raposinha aqui, esse desejo, ele pode empatar um pouquinho. Quando eu falo de raposinha, gente, eu falo, ó, eu falo de gente fofoqueiro, olho grande, inveja, esse tipo de situação. Outra coisa, alguém se afastou de você por conta de fofoca, alguém se afastou de você por conta de interferência. A carta do Lírio veio de novo, hein? Muito bem, uma colheita aí no trabalho. De repente, você que trabalha como autônomo, tendo a possibilidade aí de expandir negócios, ou abriu o seu próprio negócio, mas eu vejo também a possibilidade aí de promoção e trabalho. Vamos ver uma cartinha da moça aqui? Equilíbrio emocional. Não perca, não perca o equilíbrio emocional, porque a justiça será feita em seu favor através do seu equilíbrio, tá? Então, tenha isso em mente. Gêmeos. Geminiano, geminiano. Olha só, olha, quase idêntica a signo de Ares, impressionante. Olha só, gêmeos. No amor, você pode contar, sim, com uma pessoa tentando atrapalhar, uma pessoa já atrapalhando. E isso está muito evidente. Pode ser uma inval, pode ser em triângulos, uma perturbação maior, digamos assim. Você sendo incomodada, incomodado por essa pessoa, tá? Você estando ou não com a pessoa que está aí nessa história. Eu não vou dizer nem que seja um triângulo, mas eu digo assim, ah, separou recentemente, está com você, a pessoa não dando trégua, ou seja, a rival, o rival não dando trégua. Você entendeu, né? O coração veio de novo. Em contrapartida, alguém sendo beneficiado aí, um grupinho aí sendo beneficiado no amor, pedindo para deixar os medos, pedindo para deixar a ansiedade de lado. A sua ansiedade está atrapalhando um pouquinho, né? A sua organização amorosa. Então, vamos deixar de lado aí essa ansiedade, essa teimosia, esse medo, para que as coisas transcorram, né? De uma forma mais tranquila. Ó, presta atenção. Se permita mudar. Se permita ver o seu futuro de uma forma diferente. Porque se você parar e não ver a expectativa no futuro, não vai adiantar muita coisa. Tem uma energia de gravidez aqui. Aqui está pedindo sabedoria, foco. Você está muito sem foco, tá? Está muito sem foco. Você pensa uma coisa aqui, mas está fazendo outra ali. É como se você fizesse tudo diferente do que você planeja. Isso não é bacana. Recadinho da moça para vocês. Mudança, mudança de vida, mudança de comportamento. Aqui também fala alguma coisa relacionada à viagem, tá? Uma pequena viagem pode ser feita aí ou pode ser programada. Câncer. Cânceriano, canceriana. Aqui fala soluções. Aqui fala soluções, seus problemas, porta de trabalho aberta, contratos assinados, tá? No amor, possibilidades aí de namoro, noivado. Aqui fala de confirmação, né? Nas alianças amorosas e nas alianças trabalhistas. Você que está aí esperando a porta de trabalho, né? Possibilidade de você assinar contrato aí, ser chamado e assinar contratos, viu? Também está favorável para compra e venda de casa. Olha aqui que bacana. Em outras ocasiões aqui, me parece que uma pessoa que você se dava muito bem com ela, você pode ter uma desavença, tá? Por conta, de repente, de opiniões. Então, eu vejo aqui uma certa confusãozinha aí. Nada muito grande, mas que vai te trazer uma determinada tristeza, viu? Ó, você pode receber a mensagem de alguém, tá? E alguém que você está sentindo falta, está sentindo saudade. E essa pessoa vai entrar em contato. Olha que bacana. Vamos ao arrecado da moça. Casamento. Como veio a aliança ali, eu falei sobre casamento, é que eu confirmo, tá? Algumas situações relacionadas a casamento, vamos morar juntas, uma união estável. Enfim, está muito propício a esse tipo de expressão, porque já tem alguém, né? Leão. Leão, olha só. Eu vejo sorte, a carta do trevo veio como sorte, não veio como interferência. Eu vejo sorte nos investimentos, nos currículos enviados, nas propostas feitas a você. E eu vejo aqui um desejo realizado, é como se o universo fosse lhe trazer algo que há muito você está esperando, que há muito você tem vibrado. Perfeito. Sorte realmente em trabalho. Aqui fala de contratos, alianças, porta de trabalho realmente. E é como se você esperasse isso algum tempo, a espiritualidade falasse assim, pronto, chegou a tua vez. Mas isso não é só no trabalho não, também no setor amoroso. Me parece que o universo vai lhe entregar algo aí que você vibrou aí durante um tempo. Muito bom, muito bom mesmo. Então, olha só, a carta do chicote veio com a cobra, mas a carta do jardim veio anteriormente. Olha, se você teve uma discussão com alguém, uma briga com alguém, um desentendimento, não vire as costas. Essa pessoa, ela pode, de alguma forma, te tentar te prejudicar, tá? Esse é fato. Então, tipo assim, dorme de olho aberto, mais ou menos isso. A pessoa pode tentar te prejudicar de algum jeito. Vamos tirar um recadinho da moça aqui. Notícias distantes por caminhos distantes quer dizer o quê? As suas notícias, as suas respostas, elas vão chegar, mas não na hora, né, que você acha que tem que chegar. Tá? É tudo no tempo, e é no tempo da espiritualidade. Então, os apressadinhos aí, né, vamos dar um aguento aí, porque vai chegar a sua resposta. Mas, não é do seu jeito. Agora, vamos para a virgem. Virginiano, Virginiano, aqui puxou saúde, tá? Se você estiver sentindo alguma coisinha aí, que não é normal, sabe o que é? Ah, eu sinto tanta dor, mas sabe uma diferente? Pode acontecer isso com você na quarta-feira. E aqui a espiritualidade está pedindo para poder você não deixar de ver isso aí, tá? De dar uma atenção maior a isso aí. A carta da criança também fala de novidades, algo aí que está te deixando muito frágil, muito, sabe, muito ansioso, medo, como se fosse uma resposta. Essa resposta pode estar chegando para você, tá? Eu só não vi aqui se é de forma positiva ou negativa. Vamos ver aqui. É de forma positiva, tá? Que vai transformar aí, né, algumas situações. Um segredo será descoberto. Você vai descobrir uma história, um segredo, algo que você ficava se perguntando e a resposta realmente vem, tá? Tem energia de reconciliação? Tem. Tem energia de reconciliação, principalmente para as pessoas que fizeram aí trabalho na espiritualidade. Então, é uma energia legal. É, aqui só falou o que a gente tem que se atentar aqui é para a situação da saúde, viu? Vamos lá para uma cartinha da bonita. Surpresas. Então, ali falou alguma coisa sobre, né, você esperando as respostas. E aí eu não sabia se era negativo ou positivo. Falei, não, tem tudo para ser positivo. Realmente, são, assim, situações que vão chegar que você já estava aguardando, só não sabia a hora que viria. Pode estar chegando aí nessa quarta-feira como positivo. Vamos agora para, vamos, vamos para Libra. Libriana, Libriana. Eita, Lele. O corte, corte, separação, estresse, cansaço, fadiga, roubo de energia. Meu Deus, gente. Transmuta, pelo amor de Deus, para que a próxima tiragem amenize, porque deve ser um grupinho bem pequeno. Eu quero acreditar nisso. Um grupo bem pequenininho. Bem pequenininho. Ó, eu vi lá para esse grupo lá, bem pequenininho, corte, roubimentos e energia de feitiço. Um grupo pequeno, não é todo mundo, tá? É um grupo pequeno, gente. Se adequa à situação, pelo amor de Deus. Aqui veio a carta do trevo. Veio de cabeça para baixo. Então, também não veio com uma interferência, veio invertido. Mas olha isso aqui. Na carta dos enamorados, alguém pode chegar na tua vida aí e te trazer alegrias e você deixar todo um passado para trás por conta de alguém novo que está chegando aí. Eu até gostei. Alguém que estava afastado também pode se aproximar. Entendeu? Alguém que estava afastado de você pode se aproximar e te surpreender aí, de repente, com frases, declarações. Um recadinho da Bonita. Mais harmonia em casa é o que a gente precisa, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele grupinho lá que eu vi, corte, é relacionamento que já está mesmo na beira do abismo. Mas tem relacionamentos aí que dá para ser resgatado, tá? Tem que ser resgatado. Escorpion. Gente, preciso de energia boa para escorpion. Eu já tiro os corpos e eu como. Porque, na realidade, eu vibro nisso aqui. Eu vibro no que faço. E prosperidade tem transformações, algo novo chegando, dinheiro chegando, novidades, alegria. Oh, meu Deus, eu recebo, universo, gratidão. Gratidão. Me deu reconciliação. Me deu as coisas caminhando. Acho que estava meio travadinha aí para alguns. Mas as coisas agora começando a caminhar. Vamos que vamos. Patacor eu vou, ô, bonhe. É, abertura de caminho aí para a gente. É, alafiou aqui as coisas novas chegando. Boas notícias, aliança, transformação de vida. Ai, meu Deus, que sejam as melhores energias. Agora o que eu vi aqui, a coisa vai fluir. Aqui também tem passado. E aquela história, como é que você lida com o passado, com alguém do passado? Você acha interessante? Tem alguém do passado de volta para a tua vida? Vamos ao recadinho da moça. Scorpion. Um grande amor. É. Situações novas, novidades e amores chegando. E vejo situações novas aí para muitos de vocês. Então a energia deu uma melhorada. Isso me deixa. Valeu. Sagita. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Sagitariana. Ó. Eita, minha mão está coçando. Deve ser dinheiro, né? Entra ali. Olha só. Ah, meu Deus. Espiritualidade fala para você não ir atrás daquela pessoa. Tá? Não procurar, não mandar mensagem, nada. Porque a espiritualidade está lidando com esse processo. Está lidando com essa pessoa. Então, não entra nessa, não. Deixa a espiritualidade trabalhar. Não sei por que está falando dessa forma. Ah, movimentação. Tá. Eu vejo alguma coisa aqui relacionada a viagens. Tá? Tem energia de reconciliação? Tem. É o que eu estou te falando. Mas deixa a espiritualidade trabalhar. Alguma coisa relacionada a viagens que pode ser. Você, né? Se esmarcar ou ir visitar fulano de tal. Pandemia deu uma amenizada? É, pode, digamos que sim. Então, eu vejo essa possibilidade aí, viu? Ah, tá. Cuidado com a saúde. Você está ficando um pouquinho relapso, tá? Cuide-se mais. Preste mais atenção nos sinais que o teu corpo está te dando. Porque depois pode, pode trazer problemas e complicações maiores. Né? Então. Vamos ver o recadinho da moça. A moça é muito direta, tá, gente? Então. Não sei por que ela apareceu aqui. Notícias breves. Breves notícias aí que você está aguardando. E acredito eu, né? Que seja lá o que for que você esteja esperando. Uma reconciliação. Uma porta de trabalho vai chegar aí. Né? A jato. Capricórnio. Capricorniano. Capricorniano. É, Capricorniano. Capricorniana. Eu vou te falar um negócio, hein? Eu acho que você está criando muita expectativa em cima de alguém. E essa pessoa pode te puxar o tapete. Essa pessoa pode. Sabe? Acho que você está criando muita expectativa. E isso vai te trazer dificuldade. Né? O Capricorniano é uma pessoa assim. Que ela pensa alto. Né? Tem ambições. Porém, aqui eu vejo como se alguém realmente, assim, te desse uma rasteira de alguma forma. Zuri, como assim? Ó, pode ser no trabalho, no setor amoroso, uma amizade. Mas no setor amoroso, Zuri, não necessariamente uma pessoa que você já tem um tempo com ela. Ó, mas principalmente uma pessoa que você mal conhece e você está se entregando totalmente. Ó, uma energia brava aqui. No financeiro. No financeiro, desgaste, corte. Tá? Eu vi aqui uma energia bem, bem pesadinha. Cuidado com o roubo. É igual o Vila em cima. Cuidado aí com focatruas. Nossa, eu vi uns energias bem, bem puxadinha aqui no financeiro para vocês também. Em outras situações. O caminho aqui, ele está até aberto para você, em alguns quesitos, para um pequeno grupo de reconciliação. Porém, eu estou vendo você tão frágil, está meio complicado. Alguém interferindo nos relacionamentos já existentes. Como assim, Zuri? Ah, tem alguém, você está percebendo que o seu parceiro ou sua parceira está estranho, estranho? Tem alguém interferindo nessa história, tá? Fica de olho. Casamento feliz. Quando a gente tira essa carta, a moça quer dizer o quê? Para um grupo de pessoas, união, casamento. Ah, por exemplo, casou com trabalho, né? Vamos exemplificar. Isso quer dizer que você pode, sim, ter ascensão no trabalho que você está, desde o momento em que você use sabedoria e fique de olho aberto. E pare de acreditar nas pessoas que te prometem demais. Assim também no setor amoroso. Promete, promete, nunca cumpre. É esse o cuidado que você tem que ter. Tá bom? Que você é muito emocional, é racional, mas acaba sendo emocional aí. Aquário. É, Aquário. Ó, ó, ó. Para, deixa esse medo de lado. Faça o que você tem que fazer, porque promete. Essa quarta-feira você pode tomar uma decisão que vai te trazer alegria, sim, tá? Uma movimentação lenta, com algo relacionado a uma mudança, que pode ser de casa, que pode ser de trabalho, de cidade, estado ou país. Só que eu estou vendo muitos aí, eu queria um pouquinho de água. Eu estou vendo muitos aí, por gentileza, eu estou vendo muitos aí com medo, com receio de mudar, de mudança. Sabe? Então, dá uma pesada aí no chão com mais força e deixa esse medo aí evaporar, porque realmente isso não vai te ajudar muito, não. Parece que vocês saíram de um golpe aí, de uma traição, de uma decepção. Muitos aí com dificuldades para levantar. Posso te falar uma coisa? A justiça virá em seu favor. É só você aguardar. Não fica pedindo mal para a pessoa, não, tá? Não fica pedindo e nem sofrendo aí, porque a justiça vai ser feita aí, em seu nome. Promessas financeiras se concretizarão. Ou seja, de repente, alguém lhe prometeu um trabalho, uma ajuda e isso vai acontecer, tá? Tenha um dinheiro inesperado para chegar aí também, te aliviando. Muito obrigada, filho. Te aliviando aí... ...de situações que chegavam até a ser constrangedoras. Então, tem melhoria no financeiro. Para um grande número aí. Vamos lá, cartinha da moça. Espiritualidade menor. Ó, aumenta a sua espiritualidade, aumenta a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível conseguir êxito. Tenha certeza disso, tá? Peixes, meu peixinho querido. Peixes, olha só. Cuidado na assinatura de papéis nesse dia. Cuidado, né? Cuidado com a assinatura de papéis. Tem comunicação aí para você. Mas aqui está pedindo muito cuidado para você avaliar realmente o que você está assinando. Tem gente que vai, assina. Eu aprendi lições, né? Vamos ler contratos, vamos ler propostas. Aqui está pedindo esse cuidado, viu? Até no setor amoroso, cuidado na mensagem trocada. Tem gravidez. Se não é sua, é de alguém. Perto, próximo de você. Tá? Então, tem essa situação aí. Algumas novidades aí referentes a alguém. E você vai ficar sabendo. É do seu interesse? É. Aqui você é preocupado com alguma coisa relacionada a trabalho. Então, vamos lá. Vai ter solução, tá? Eu vejo você preocupado com alguém. Está te atrapalhando o trabalho, está te atazanando. E eu vejo você meio preocupada, preocupada se vai efetivar, se não vai efetivar. A espiritualidade fala para você acalmar até o coração. Que vai ser feito de forma que você vai ficar bem. Né? Não estou vendo cortes. Vamos lá, moça bonita. Pessoa intermediária. Então, olha só. Alguém pode intermediar algo para você. Que pode ser até no amor. Né? Alguém falando com a pessoa amada sobre você. E eu estou vendo que está falando bem. E até mesmo no trabalho. Alguém te ajudando de uma forma mais direta. E você conseguindo aí se sobressair. Entenderam? Meus amores, quero agradecer a participação de todos. Um beijo enorme para vocês, tá? Que Deus vos abençoe. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti